Olá, Brasil! Lembra que eu falei sobre a tradução simultânea do Galaxy AI semana passada? Esse tipo de função é super prática para conversar com pessoas de outros países sem escorregar na hora de falar outra língua. Só que agora a Samsung decidiu inovar ainda mais e incluiu três novos idiomas, árabe, indonésio e russo, que você pode ver aqui nas features. Olha que legal! Você baixa aqui, né? Aí você entra aqui, vai aqui no intérprete. O intérprete, ele traduz instantaneamente conversas ao vivo por som e por visualização. Olha só, quer ver? Vamos entrar aqui nele. A Samsung é a melhor do mundo. Samsung é a melhor do mundo. Tá vendo? Aí você pode entrar aqui para baixar o novo idioma, você entra no configurações, aí você vai aqui no pacote de idiomas e você traga. Suponha que a gente vai lá para a Coreia. Baixa o coreano, vai começar a baixar. Tá baixando. Tá vendo que já tá baixando? Bom, mas também tem várias outras ferramentas super legais. O chat inteligente, por exemplo, que ajuda a aperfeiçoar o tom da conversa. Às vezes você tá falando alguma coisa feliz numa língua e quando traduz pra outra, a pessoa não entende, acha que você tá bravo ou triste. É demais! Então, junte-se a nós, junte-se a mim e ao Team Galaxy nessa jornada de inovação. É claro que a gente vai atualizar todos os nossos aparelhos pra aproveitar ao máximo esses recursos incríveis. E você? Vai ficar de fora ou vai se juntar a nós nessa jornada de inovação? Vem! Vai, Torinho! Vai, Torinho! Vai, Torinho!